Vem, 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 vem comigo, vem, vem comigo, vem Do Casangelo, do Casangelo, do Casangelo Vai, 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 vai Eu sou do tipo bem, bem, bem malandrinha Eu sou do tipo que não liga pro que falam de mim Pois se eu quero eu vou e faço, eu vou e faço Eu sou do tipo que não gosta de ser um palhaço Então vem cá, babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Então vem cá, babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Chego de mocinho, quebro de ladinho, vai Rebola gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, acena de segredinho, vai Fala pedidinho, a noite vai fritar Chego de mocinho, vai, quebro de ladinho, vai Rebola gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, vai, acena de segredinho, vai Fala pedidinho, a noite vai fritar Eu sou do tipo bem, bem, bem malandrinha Eu sou do tipo que não liga pro que falam de mim Pois se eu quero eu vou e faço, eu vou e faço Eu sou do tipo que não gosta de ser um palhaço Então vem cá, babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Então vem cá, babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Chego de mocinho, quebro de ladinho, vai Rebola gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, vai, acena de segredinho, vai Fala pedidinho, vai, a noite vai fritar Eu sou do tipo bem, bem, bem malandrinha Eu sou do tipo que não liga pro que falam de mim Pois se eu quero eu vou e faço Eu vou e faço, sou do tipo que não gosta de ser um palhaço Então vem cá, babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Então vem cá, babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Chego de mocinho, quebro de ladinho, vai Rebola gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, vai, acena de segredinho, vai Para pedidinho, vai, a noite vai fritar Vai, 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 vai E aí 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 E aí